Uma participação da defesa E pra dentro da caixinha e foi lá de longe GOOOOOOOL Seja pelo clube, seja pela seleção O cara tá cansado de marcar a vitória da área Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade Tinha gente com medo que eu amolado, não pode abrir assim